Um caso de roubo aconteceu na madrugada dessa sexta-feira no Vale do Aço. A polícia militar fez o registro da ocorrência no bairro Caravelas, em Patinga. Um objeto simulando uma arma de fogo foi utilizado durante a ação criminosa. A Gisele Ferreira tem detalhes. Oi, Gisele, que história é essa aí? Pois é, Nico, a história é o seguinte. A polícia militar recebeu informações de que neste bar, na avenida Colatina do bairro Caravelas, estava tendo ali uma briga generalizada. A polícia chegou até o local para checar se de fato havia isso. Só que o que aconteceu, Nico? Chegando lá, a polícia descobriu que se tratava de um assalto. A vítima contou para a polícia que depois de fazer uso de bebidas ali, o bar inclusive já estava até fechando, ficou do lado de fora conversando com algumas pessoas quando apareceu dois homens em uma moto, um deles saiu, desembarcou e foi em direção à vítima e, simulando estar armado, exigiu dessa vítima a pulseira e o cordão de ouro dessa vítima. E aí, então, é que teria começado a briga generalizada. Isso porque as pessoas que estavam próximas dessa vítima tentou segurar este homem, este ladrão, este assaltante, porém, ele conseguiu se desvencilhar e fugir. E nessa tentativa de desvencilhar, caiu o simulacro da arma que ele estava usando. Então, inclusive, ficaram até os pedaços deste simulacro pelo chão. Esses pedaços, inclusive, foram recolhidos pela polícia militar e levados para a delegacia de polícia civil. Mas os autores da ação criminosa não foram presos. Nico?